e comprar no site da nike é seguro galera meu tênis aí chegou tá até com poeira fiz a caminhada aí minha mãe até me xingou né que eu ia gravar o vídeo e mostrar o tênis sujo sim galera que a gente mostra tudo certinho galera tênis original da nike peguei na promoção vou te ensinar como que você compra consegue o frete grátis cupom de desconto ofertas e te falar se realmente vale a pena comprar na nike que eu comprei o meu chegou e eu posso falar então galera deixa o like se inscreva no canal se esse vídeo ajudar e vem comigo primeira coisa o site oficial da nike primeiro link da inscrição o site de cupons segundo link da inscrição terceiro e quarto links eu vou deixar de outras lojas que você consegue comprar com desconto que a promoção do net shoes e outra oferta aí vou deixar na inscrição então vai ter três lugar para você comprar nike sabe de maneira tranquila original bacana galera primeira coisa se você comprar dinheiro da nike vale a pena é confiável sim é o é confiável a única coisa tem que ter atenção é se você realmente está comprando o site da nike muita gente procura na internet entra no site alternativa e compra chega um lixo para você ali ou nem chega porque você entrou na página spam então entra no site oficial por isso que eu deixei o link para você na descrição primeira etapa segunda etapa que se vale a pena ou não é o desconto normalmente na nike ou tem cupom desconto ou tem umas ofertas relâmpago lá fantástica ok igual esse tênis aqui eu paguei cento e pouco original beleza você vai clicar em baixo no segundo link que é o cupom promocional site ou digitar www.cupompromocional.com aí você vai escrever em cima no navegador nike ou procurar logo zinho nike e clicar ok essas lojas tudo aqui está em promoção clique em ir apareceu nike clica ativar promoção clicou em ativar promoção já pega aí ó já caiu na parte de ofertas da nike coloque permitir tá aí galera nike pro então tem vem ela ver ofertas clica que aceitar ver ofertas beleza já tem ofertas olha que galera tênis nike com 20% off 25% off camisa aqui galera 39% off tênis 33% off boné tudo galera oficial galera muito bom ok só precinho top original da nike direto da fábrica oficial galera não é fornecer não direto da nike que está comprando não tem como ser errado ok você pode voltar aqui também galera e aqui tem mais ofertas aqui embaixo pode escolher o corrida tem mais coisas aqui beleza você pode clicar também no símbolo da nike aí vai abrir a página principal você já vai estar saindo as ofertas porque pelo site cupom promocional e te manda pra aba de ofertas você caiu aqui galera tem muita coisa top olha aqui ó você pode estar conferindo aqui ó olha galera muitas ofertas e promoções top né aí galera só escolher as ofertas e promoções beleza ali em cima guia de tênis de corrida cartão presente cartão presente não quero te ver se tem mais coisa aqui ó roupa de inventa na promoção beleza então basicamente é isso você vai cair nessa página vai ter as ofertas da nike só você resgatar provavelmente para todo o brasil vai ter o frete grátis a sua confere a região que você tem valor mínimo o produto chega na sua casa minha opinião vale a pena galera já utilizei usei o tênis aqui ó é sujinho que eu já usei vale a pena sim galera oficial recomendo link na descrição depois você volta no vídeo coloca nos comentários que você achou do seu tênis meu muito obrigado até a próxima que fui tênis